O programa a seguir não é recomendado para menores de catorze anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! 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 Domaguila! 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 Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega Domaguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva! Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! Estamos chegando já metendo aquele chutaço na portinhola do seu rádio com o nosso programa. A você que me escuta pela primeira vez é você que me ouve de outros carnavais. Meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e vamos às atrações de hoje. Hoje tem a última edição dessa temporada do Quem Quer Ser o Endividado? Entre Marcelo de Farias e é o Bernantes. Quem será que vai se sagrar campeão da temporada 2022 do jogo de perguntas que premia a burrice? É o que vamos saber logo mais! E hoje também aqui na Bodega tem Pix premiado! Quer concorrer a um Pix de 20 reais, cortesia nossa aqui do programa Bodega do Maguila? Então é só participar aqui do nosso programa pelo Bodega Zap! Você já está concorrendo! Fica esperto, já anota nosso número aqui! DDD 89 999 2 70 22 De novo! DDD 89 9 999 2 70 22 É isso aí! Aguardo sua participação! Se você não quiser mandar áudio, pode mandar texto também, que a gente te coloca aqui no ar e você já está concorrendo a um Pix de 20 reais! Mas, enfim, a locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus, Ian José Silva, e vamos agora a nossa mensagem do dia de hoje! A mensagem do dia com Ian José Silva O homem viu uma cobra queimando até a morte e decidiu tirá-la do fogo. Quando ele fez isso, a cobra mordeu ele, causando uma dor terrível. O homem largou a cobra e o réptil acabou caindo no fogo. Então, o homem olhou ao redor e encontrou uma barra de metal e a usou para tirar a cobra do fogo, salvando a vida dela. Uma pessoa que estava passando por alívio e viu tudo acontecer, se aproximou do homem e disse, amigo, essa cobra acabou de te morder. Por que que você ainda está tentando salvar ela? Pra que isso? E o homem prontamente respondeu, cara, sabe quanto esses institutos pagam pelo veneno de uma cobra como essa? Mas antes que ele pudesse terminar a frase, ele caiu desmaiado pelo efeito do veneno. Moral da história, não deixe sua ganância te cegar a ponto de fazer aquilo que só vai te prejudicar. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar, olha só, terrível. Bodega do Maguila, um em cada dez médicos recomendam. Muito bem, começando a nossa Bodega do Maguila, o pior programa do rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Participe, viu? Todo mundo que participar vai concorrer a um pix de vinte reais, cortesia da Bodega do Maguila e de zero sete exclusividades, um novo conceito em moda masculina. Já já eu faço o jabá deles. Mas enfim, vamos de música, né? Que o povo quer ouvir música e vamos começar muito bem já nessa pegada de Copa do Mundo que está chegando. Em breve a Bodega do Maguila vai ter quadros especiais em relação à Copa do Mundo. Então fiquem atentos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente está trabalhando, se esmerando para fazer algo bacana para os nossos ouvintes espalhados em todo o Brasil. Mas enfim, eu vou começar tocando Beto Douglas e a música Lambada Brasileira. E depois eu trago Mastruz com Leite. Alta tensão, essa música é legal porque ela tem uma pegada assim meio das Arábias, sabe? E já que a Copa vai ser no Catar, né? Então tem tudo a ver. Beto Douglas e Mastruz com Leite, duas carimbadas para começar. E muito bem, a minha e a sua nossa Bodega do Maguila é já que a gente volta. Participe, viu? 899992 7022. A gente volta já, hein? Tô doidão 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 T Tô, tô doidão, tô, tô doidão, tô pra lá de Bagdá Eu moro numa ilha bonita, onde o amor batifica, onde tudo tá legal Bebo sim, pra comemorar, a racia garra, de ser brasileiro Bora pra Romário, Romário pra Bebeto, Bebeto pra Silas, Silas pra Careca e Pronto Brasil, Brasil, Brasil Só o Brasil, tem no ar Só o Brasil, tem no ar Como que vamos? Brasil Só o Brasil, tem no ar Como tá pra ficar? Por isso eu vivo Brasil 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 Música Tô, tô doidão, tô, tô doidão, tô, tô doidão, tô, tô doidão Participe do nosso programa pelo Budega Zap. DDD oitenta e nove 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 dois setenta vinte e dois. Música Quando a gente bate pé nesse chão, roda, roda, roda tem que girar. Música Tente e leve uma mistura e emana o coração. Música Vem lê comigo, me dê a mão, vou te levar em meu coração. Música Vem lê comigo, me dê a mão, vou te levar em teu coração e eu da visão. Música 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 Começa agora na Budega do Baguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Música 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 Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Hoje, meus amigos, estamos chegando na última etapa desta temporada de 2022 do Quem Quer Ser o Endividado. Foram 8 duelos ao todo, foram 8 duelos ao todo e até agora o maior vencedor desta temporada tem sido o Marcelo de Farias, que está aqui conosco hoje, mas eu vou apresentar ele daqui a pouco. Estamos nós aqui no estúdio Jurandir Mitoso com os nossos dois participantes. Hoje eu vou começar diferente, né? Eu vou deixar o Marcelo por último, até porque o nosso convidado é muito especial, eu diria assim, né? Vou chamar aqui ele, diretamente de São Paulo, um cara que eu admiro pra caramba, ele que faz parte da equipe de produção de um dos meus programas favoritos, diga-se de passagem, né? E a gente está tendo a honra de receber ele aqui hoje para disputar no Quem Quer Ser o Endividado, talvez o título, né? Hoje, quem sabe, ele pode conseguir o título. Mas enfim, meu amigo Elber Nantes, da equipe do Perrengue na Band, seja muito bem-vindo! Oi! Nossa, fiquei até sem jeito com essa apresentação, hein? Aqui a admiração é mútua, obrigado pelo convite. Olha só, eu estou acompanhando já muitas edições aí e eu estou vendo que o páreo é muito duro aí, hein? Bater aí o Marcelo é difícil aí, viu? Bem difícil aí, mas vamos tentar. Obrigado pelo convite. Não, que é isso, estamos às ordens. Mas enfim, agora do meu lado direito, estamos com ele. Aô, Marcelo de Faria! Seja muito bem-vindo! Alô, Ian! Alô, Elber também, que está aqui conosco. Hoje vou tentar pegar o cinturão do programa e derreter para vender. Olha aí! Mas o páreo vai ser duro! O páreo vai ser duro! Vai ser duro, vai eu! Bota duro nisso. Hoje promete, realmente. O último programa da temporada, o pessoal vai com gosto de gás. Mas para você que está escutando a gente pela primeira vez e não entende como é o formato do quem quer ser um endividado, calma que eu explico. Nosso programa tem duas partes. Na primeira parte, cada participante responde a três perguntas cada e a gente dá 15 reais para cada um. Se o participante erra a pergunta, ele tem que pagar 5 reais ao seu oponente. Na segunda etapa, é o tudo ou nada. Quem erra a pergunta, perde todo o dinheiro e aí quem tiver mais dinheiro ou quem acertar a última pergunta, se sagra hoje campeão da temporada 2022 do quem quer ser um endividado, certo? Então, já que o Enantes é o nosso convidado de hoje, eu vou pedir a ele, né? Enantes, você escolhe cara ou coroa? Eu vou de cara. Muito bem, vai de cara ou no chão, é isso aí. E o Marcelo fica com a coroa. Vamos nós. Uma, duas, meia e... Vou lançar mais baixo hoje e ainda cai. Eu lanço a moeda mais baixo hoje e ela ainda faz o favor de mim. Pelo amor de Deus, isso acontece comigo. Deixa eu pegar aqui com cuidado... Caiu coroa! Quem ficou com a coroa? Eu! Marcelo de Farias! Abre essa primeira etapa do quem quer ser o endividado de hoje. Muita atenção, Marcelo. Grande ideia! Qual foi o primeiro Código de Leis da História? Letra A, Constituição de 1988. Letra B, Código de Hammurabi. Letra C, Declaração de Independência. Ou letra D, Os Dez Mandamentos. Pode repetir a pergunta? Qual foi o primeiro Código de Leis da História? Eu vou na letra D. Letra D, Os Dez Mandamentos. Ah lá! Você tem certeza? Não muito, mas eu vou arriscar. Muito bem. Tenho nada a perder. Muito bem. Marcelo de Farias foi na letra D, Os Dez Mandamentos. E a resposta está... Errada! A resposta certa era a letra B, Código de Hammurabi. Muito, me interesse. Já começou mal, tem que pagar 5 reais ao Elber Nantes. Do ponto de vista histórico, eles não consideram os Dez Mandamentos, talvez porque seja a Bíblia, né? Os caras não gostam, mas do ponto de vista histórico, o primeiro Código de Leis da História é o Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Então agora o Marcelo de Farias está com 10 reais e o Elber Nantes com 20 reais. Atenção, Elber. Vamos à nossa primeira pergunta. Vamos lá. Como se chama o personagem interpretado por Vin Diesel na franquia de filmes Velozes e Furiosos? Letra A, Domenech Torrent. Letra B, Dominique Escureto. Letra C, Dominique Toretto. Ou letra D, Domingos Toureiro. Não responda agora, Elber. Não responde agora. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. É o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E daqui a pouco voltar com o prosseguimento do Quem Quer Ser Um Endividado de hoje? A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Tá precisando divulgar a sua empresa ou dar aquele upgrade na sua marca? A IJS Publicidade pode te ajudar. Gravamos offers e esportes comerciais para divulgação em rádios e carros de som. Editamos vídeos para canais do YouTube e redes sociais. E criamos artes e identidades visuais para empresas. Entre em contato e faça seu orçamento. 89-99992-7022 IJS Publicidade. Conte conosco para divulgar o seu negócio. Ah, e agora estamos de site novo, hein? Acessa aí. bit.do barra IJS Publicidade. Não deixe a Bodega do Maguila sair do ar. Ajude com qualquer valor através do site. Apoiocoletivo.com barra bodega com o de uva. Você ainda não segue a Bodega do Maguila no Instagram? O que? Não acredito. Então corre lá e segue, arroba a Bodega do Maguila. Nossa senhora, que maravilha. Aí sim! A tecnologia muda a todo instante. E as maquininhas ponte do Mercado Pago estão com muitas novidades para o seu negócio. São novos modelos com mais benefícios e o que é melhor. Além dos pagamentos para aproximação ou QR Code, agora todas as maquininhas oferecem pagamento também via Pix. É mais praticidade e segurança para você e seu cliente. Com a Iurafe Eletrônica, sua empresa só tem a ganhar. Acesse agora bit.do barra Y URAF Mercado Pago e adquira sua maquininha com preços que cabem em seu orçamento. Iurafe Eletrônica. Uma nova forma de facilitar sua vida. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. Muito bem, de volta com quem quer ser o endividado, o jogo de perguntas que premia a aburrice. Antes do intervalo eu passei para o Elber Nantes a seguinte pergunta. Como se chama o personagem de Vin Diesel na franquia de filmes velozes e furiosos? Letra A, Dominique Torrent. Letra B, Dominique Escureto. Letra C, Dominique Toretto. Ou letra D, Domingos Toreiro. Resposta é, Elber. Letra C. Eu só assisti esse filme duas vezes, mas acho que é a letra C. Ah, beleza. Então, letra C, Dominique Toretto. Isso, eu lembro desse Toretto aí. Elber Nantes escolheu a letra C, Dominique Toretto. E a resposta está... Correta! Olha aí, Elber Nantes garantindo seus 20 reais. Que maravilha, o placar não se alterou. Marcelo está com 10. Elber está com 20. Estou sendo assaltado. Muito, muito tristeza. A nota de repúdio já está sendo criada, ok? Então, aguarde aí meus advogados. Os advogados, Marcelo? É, boatos que o Marcelo de Farias está sendo cogitado como o próximo treinador do Atlético Mineiro, né? Só faz nota de repúdio. Mas enfim, 10 a 20. Agora, Marcelo, vamos à nossa próxima pergunta. Muita atenção para não perder mais 5 reais, por favor. Como se chama o especialista em pássaros? Como se chama a pessoa que é especialista em pássaros? Letra A, ornitólogo. Letra B, enólogo. Letra C, passarólogo. Ou letra D, ornitocultor. É o passaralho, né? Opa! Eu vou, eu vou na B. Qual letra? Letra B. Letra B, enólogo? Sim. Você tem certeza? Vou achutar, eu não sei. Vou achutar. Muito bem, muito bem. Marcelo de Farias foi na letra B, enólogo. E a resposta está... Errada! A resposta certa seria a letra A, ornitólogo. Enólogo, Marcelo, é o especialista em vios. Então agora você tem que pagar mais 5 reais ao Elber Nantes. Me dá, me dá, me dá, me dá. Eu pensei que era o passaralho. Epa! Pois é, rapaz. Mas agora você está com 5 reais somente. E o Elber Nantes está com 25, está nadando na grana. Está muito bom, obrigado. Agora, Elber, vamos à nossa próxima pergunta. Muita atenção. Vamos. O Fordismo é um modelo de produção criado por qual empresário? Letra A, Henry Ford. Letra B, Francis Ford Coppola. Letra C, Abílio Diniz. Ou letra D, Elon Musk? Rapaz, isso aí é pegadinha. Fordismo? Sim. Quem foi que criou o Fordismo? Olha, eu estou muito ligado a essa pegadinha. Eu vou chutar, eu vou chutar bem. Viu, Marcelo? Eu vou chutar bem e dessa vez... Eu acho que foi o Elon Musk. Elon Musk? Rapaz. Eu não vou cair na pegadinha, não, Ian. Isso é pegadinha. Não, beleza. Beleza, filé. Você vai de letra D, não é isso? Letra D, Elon Musk. Show de bola. Elber Nantes foi direto na letra D, Elon Musk. E a resposta está... Errada! A resposta certa era a letra A, Henry Ford. Tu não errou de propósito, não, né? Sim, sim. Não, tu não errei, não. Eu sou competidor, não. Não errei, não. Não ia imaginar que é o Henry Ford mesmo. Mas era muito na cara, Ian. Muito na cara. Mas é. Não, basicamente o Fordismo é a maneira como as empresas atuam hoje em dia, né? O modelo de produção dos carros, né? Da Ford, que foi... Até teve uma cidade abandonada aqui no Brasil que o Henry Ford criou, né? A chamada Fordlândia. Eles tinham a ideia de... Desculpa, desculpa. Qual que é o nome da cidade? Fordlândia. Ah, tá. Fordlândia. Você tinha entendido o quê? Não, não, não. Segue. O importante é que agora, Elber Nantes, você tem que pagar 5 reais ao Marcelo de Farias. Marcelo está com 10, você com 20. Vai, Marcelo. Pega aí. Epa! Aê! Aê, grande dia. Muito bem, Marcelo. Então, vamos agora à nossa próxima pergunta. Muita atenção. Qual é o teor alcoólico máximo permitido para dirigir no Brasil? Letra A, 0,3 miligramas. Letra B, 0,005 miligramas. Letra C, 1 miligrama. Ou letra D, 5 miligramas. Vixe, eu estou entre a A e a D. Pode repetir a A e a D? Vamos lá. Letra A, 0,3 miligramas. Ou letra D, 5 miligramas. Eu vou na A. Eu já ouvi falar. Acho que foi na TV. Foi na TV. Muito bem. Marcelo de Farias foi na letra A, 0,3 miligramas. E a resposta está... Correta! Marcelo de Farias acertou essa. Com certeza ele não vai ser parado na Blitz, né? Porque é um cara muito do responsável, né? Exatamente. Também porque ele nem carro tem. Mas, enfim. Foi importante. Obrigado. Elber Nantes continua com vantagem. Está com 20 reais. Marcelo de Farias só com 10 reais. Agora, Elber, vamos à nossa última pergunta dessa primeira etapa. Muita atenção. Qual é o país com a maior carga horária de trabalho do mundo? Qual é o país com a maior carga horária de trabalho do mundo? Letra A, México. Letra B, Coreia do Sul. Letra C, Japão. Ou letra D, Inglaterra? Olha, teve duas ali que me confundiu. Mas, 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 até onde eu sei, até onde meus vizinhos viajavam para ir lá e voltava que era tirando o sangue, Japão. Japão, não é isso? Letra C. Letra C, Japão. Marcelo, me devolve. Muito bem. Elber Nantes. Não quero não. Elber Nantes escolheu a letra C, Japão. Japão. E a resposta está... Errada! Acredite se quiser. Acredite se quiser. O país com a maior carga horária de trabalho semanal do mundo é o México. Com até 50 horas semanais de trabalho. Você aguentaria trabalhar 50 horas? Não, eu já não estou aguentando as minhas atuais aqui. Mas era a última que eu ia imaginar. Olha, era a última que eu ia imaginar. Até eu, quando elaborei essa pergunta, fiquei surpreso. O México também. O Coreia do Sul, Japão, né? O México tem a siesta, Ian. De tarde, os mexicanos ficam com sombreiro. Mas aí eles compensam no fim de semana, compensam no fim de semana. Eles ficam com o taco na mão, né? Comem muito. É. É isso aí. Que maravilha. Então agora... Como é que está o placar? Está empatado, meu amigo. 15x15. Você já perdeu os 5 reais que tinha. Agora está tudo empatado. 15x15. Abriu vantagem na primeira parte, mas agora... Marcelo tem a chance de bater você na próxima etapa. Bobeou, dançou. Bobeou, dançou. E se lascou. Mas enfim... Vamos descobrir quem vai se sagrar campeão do Quem Quer Ser o Endividado 2022. Daqui a pouquinho, num salto do tempo e do espaço com a magia da edição. E daqui a pouco a gente volta. Sai daí não. Duas horas depois... Muito bem. De volta com o Quem Quer Ser o Endividado. O jogo de perguntas que premia a aburrice está tudo igual. 15x15 entre Marcelo de Farias e Elber Nantes. Meu Deus do céu. Quem será que vai garantir o título cinturão e os 30 reais que a gente vai dar aqui também? Quem vai garantir o cinturão de campeão do Quem Quer Ser o Endividado 2022? Como o Marcelo de Farias começou a primeira etapa, quem começa a segunda etapa agora é o Elber Nantes. Alô, Elber. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora é a hora da virada, Ian. Agora é a hora da virada, viu, Marcelo? Elber, vamos à nossa primeira pergunta. Muita atenção. Quantos furos, em média, tem um chuveiro comum? Letra A, 40. Letra B, 50. Letra C, 65. Ou letra D, 80. Essa agora... Essa agora... Vou te falar. Quantos furos tem um chuveiro? Sim. Nossa, gente. Não vale. Não vale. É, não, não vale. O banheiro é longe daqui, mas vou te falar. Eu vou no máximo, porque eu olho pra cima e eu só me lembro de ver um monte de buraquinho. 80. 80 furos? 80 furos. Você tem certeza? Não, não, mas se você me dá um tempo pra ir lá contar, eu posso... Não, não vale, não vale, não vale. Não vai. Mas eu vou, então, vou chutar com 80. É 80. Muito bem. Elber Nantes foi direto na letra D, 80. E a resposta está... Errada! Não. É? A resposta certa é a letra C, 65. Você que está em casa, você que está em casa, faz o teste. Desarma o banheiro, vai no banheiro, sobe aí na cadeira, tira o chuveiro e conta. Depois volta aqui pra dizer se eu estou errado ou não. É 65 furos. 65? Agora, olha, meus banhos nunca mais serão os mesmos. É, meu amigo Elber, você perdeu tudo agora, Marcelo de Faria. Tudo? Tudo. Essa é a etapa do meu donado. Agora você tem que pagar seus 15 reais ao Marcelo de Faria, já era. Putz, você está indo ao título agora. Ah, é assim, meu amigo. É o jogo de perguntas que premia a burrice. É uma reviravolta atrás da outra. Marcelo de Faria com 30 reais e Elber Nantes sem nada. Agora, Marcelo, vamos à nossa primeira pergunta dessa segunda etapa. Muita atenção. Letra D. Letra D, 223 milhões? Vai, Marcelo. Pode repetir? Letra A, 100 milhões? Letra B, 150 milhões? Letra C, 175 milhões? Ou letra D, 223 milhões de discos? Eu vou na B. Letra B. Ficou com medinho? Ficou com medinho, Marcelo? Você não está precisando não, né, Marcelo? É o preço inteiro, não é o preço inteiro, não, jamais. Tá certo, então, Marcelo de Farias foi na letra B, 150 milhões. Será que está certo? A resposta está... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Correta! Ah, ele mudou, Ian! Ele mudou! Tônico e Tônico venderam 150 milhões de discos em toda a sua trajetória, ultrapassando até Roberto Carlos, para vocês terem ideia, os maiores artistas em termos de venda da história do Brasil. Ah, e agora, Marcelo, você continua com seus 30 reais, né? Elber Nantes, continua na penúria, na porta da Radiantes número 13, né, em situação de barril, é complicado o negócio. Agora, Elber... Mas vamos lá, vamos lá, a esperança é a última que morre. Exatamente, exatamente, confiança e pensamento positivo. No caso do Marcelo, pensamento negativo, tem que torcer para ele errar a próxima. Atenção, Elber, para a nossa próxima pergunta. Qual desses materiais não conduz a eletricidade? Letra A, cobre? Letra B, níquel? Letra C, concreto? Ou letra D, madeira? Putz, estava indo bem por eliminação. Agora estou na dúvida. Na madeira e no concreto, hein? Deixa eu pensar, espera aí. As duas primeiras, não, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, a gente sabe. Gente do céu, mas pera aí. Olha, olha, eu vou na madeira, Ian. Você vai na madeira, certo? Eu vou na madeirada, por quê? Calma, eu vou na madeira, por quê? Eu lembro, perto da minha casa, tinha poste de luz e eram de madeira. Então, faz sentido que a madeira não faz aí a corrente elétrica. É a madeira, é a madeira. O cimento é a madeira. Muito bem, você não está pesquisando também não, né? De jeito nenhum, de jeito... Olha, eu estou aqui livre. Mas é a madeira. Elber Nantes escolheu a letra D, madeira. E a resposta está... Correta! O problema, Elber, é que você não tem nada, né? Aí fica difícil também. Você acertou, mas é uma vitória com gosto de derrota. Mas, momentânea. Momentânea, porque ainda tem mais uma pergunta. Como eu vou sair, como eu vou sair desse maranhado aí, hein, Amir? Vamos lá. Pois é, meu amigo. E é o seguinte, o Marcelo tem mais duas perguntas. Então, torça para ele errar as próximas duas, porque aí tem uma chance de você conseguir aí na virada os 30 reais, beleza? Vai errar, vai errar. O Marcelo vai errar, vai errar. Vamos lá, velho. É, rapaz. Vamos lá. Atenção, Marcelo. Nossa próxima pergunta. 3 horas e meia mais 120 minutos é igual a... Letra A, 4 horas e 20 minutos. Letra B, 5 horas e meia. Letra C, 15 horas. Ou letra D, 123 horas. Pode repetir essa atletiva? Letra... Você quer que eu repita a pergunta toda? Porque é mais fácil também. Não sei se você pegou. Letra C, tranquila. 3 horas e meia... Bate-bate, claro, é muito forte. É, vamos lá. 3 horas e meia mais 120 minutos é igual a... Letra A, 4 horas e 20 minutos. Letra B, 5 horas e meia. Letra C, 15 horas. Ou letra D, 123 horas. Letra B. Letra B, 5 horas e meia. Você tem certeza? Letra C. Letra C. Letra C, 15 horas Ficou com medinho de novo Marcelo Você fecha na letra C Vamos lá Calma, repete Pela última vez A próxima que você escolheu não vou dar mais chance de trocar É a final Letra A, 4 horas e 20 minutos Letra B, 5 horas e meia Letra C, 15 horas Ou letra D, 123 horas Eu vou na Na A, 4 e 20? É Ok, né? Ah, ah, 4 e 20 Tem muita gente lá do reggae que gosta desse horário Abraço meus ouvintes do estado do Maranhão Abraço Ronald Luz Mas é isso aí Você fecha na letra A, não é isso? Não tenho certeza, mas eu vou na letra A Não tem mais como trocar Então, você que se lasque Letra A, 4 horas e 20 minutos E a resposta está Errada Eu? 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 Vou criar a segunda nota de repôndio da noite Já, não aguento mais Você que trocou, Marcelinho Acabou o respeito Acabou o respeito Então, a resposta certa era mesmo 5 horas e meia Porque se... Ah, não 120 minutos é 2 horas, cara 3 horas e meia mais 2 horas é o quê? Muito me entristece Muito te entristece Mas o problema é que agora Você tem que pagar seus 30 reais ao Elber Nantes Olha, Ian Oi O jogo ficou dramático Dramático agora É jogo jogado, meu amigo O juiz quer jogo Até o final Ah É complicado Então agora o placar está assim Elber Nantes com 30 reais Marcelo de Farinhas com 0 Nada Niente Desculpa, Ian Só repete de novo o placar, por favor 30 a 0 pra você Ok Ih, rapaz É complicado Agora Qual é a próxima pergunta? De quem? Estou todo perdido aqui Sou eu Sou eu É a pergunta da vitória agora Elber Nantes Ai, meu Deus Se você acertar a próxima pergunta Você Se consagra campeão do quem quer ser o endividado Meu Deus Vai perder, vai perder Se você Se você errar a próxima pergunta Marcelo ainda tem uma chance Respire fundo, meu amigo Porque vamos para a nossa última pergunta Qual foi o primeiro faraó do Egito A ser enterrado numa pirâmide? Letra A Ramsés Letra B José Letra C Keops Ou letra D Tutankhamon Para, 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 para Elber, não responde agora Não responde agora Nós vamos para mais um intervalo É hora da gente fazer aquela pausa Para ter um encontro com o ministro Barroso E daqui a pouco a gente volta Com a pergunta final Que pode definir Quem será o campeão Da temporada 2022 Do Quem quer ser o endividado? Sai daí não, hein? A Bodega do Maguila Volta já A tecnologia muda a todo instante E as maquininhas Ponte do Mercado Pago Estão com muitas novidades Para o seu negócio São novos modelos Com mais benefícios E o que é melhor Além dos pagamentos Para aproximação O QR Code Agora todas as maquininhas Oferecem pagamento Também via Pix É mais praticidade E segurança Para você E seu cliente Com a Iuraf Eletrônica Sua empresa só tem a ganhar Acesse agora bit.do Barra Y URAF Mercado Pago E adquira sua maquininha Com preços que cabem Em seu orçamento Iuraf Eletrônica Uma nova forma De facilitar sua vida Não deixe a Bodega do Maguila Sair do ar Ajude com qualquer valor Através do site Apoiocoletivo.com Barra Bodega Com o de uva Você ainda não segue A Bodega do Maguila No Instagram? O que? Não acredito Então corre lá e segue Arroba a Bodega do Maguila Nossa senhora Que maravilha Aí sim Tá precisando divulgar A sua empresa Ou dar aquele upgrade Na sua marca? A IJS Publicidade Pode te ajudar Gravamos offers E esportes comerciais Para divulgação Em rádios e carros de som Editamos vídeos Para canais do Youtube E redes sociais E criamos artes E identidades visuais Para empresas Entre em contato E faça seu orçamento 89 9 9 9 9 9 2 70 22 IJS Publicidade Conte conosco Para divulgar O seu negócio Ah e agora Estamos de site novo Acessa aí Bit.do Barra IJS Publicidade O pior programa Do rádio Está de volta E estamos de volta Aqui no Quem quer ser O endividado O jogo De perguntas Que premia A burrice Meus amigos Pergunta final Elber Nantes Qual foi o primeiro faraó Do Egito Do Egito Do Egito a ser enterrado Em uma pirâmide Letra A Ramseis Letra B Dioser Letra C Kelps Ou letra D Tutankhamon É Nossa 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 Peraí Não dá nem por eliminação Hein Não dá nem por Olha só Tem gente aí Da Da loucura Hein Da pirâmide Mesmo Olha Ramseis Josef Tutankhamon Repete as alternativas De novo Por favor Ian Só as alternativas Beleza Por favor Ramseis Josef Kelps Ou Tutankhamon Eu acho que não foi Kelps Não foi Kelps Nossa Mas José Poderia ser José Ai meu Tutankhamon é famoso Pode ser pegadinha Não Ramseis é recente Eu acho que vou na pirâmide de José Acho que foi a letra B Letra B Não é isso? Isso Letra B Dioser É Mas ó Foi Ó Mas foi um chute assim Lá pro satélite novo aí O James Webb Foi pra lá que eu chutei Muito bem Elbernantes escolheu a letra B Dioser Como o primeiro farol do Egito A ser enterrado numa pirâmide E a resposta está Correta Meu Deus Que reviravolta Que reviravolta senhoras e senhores Não é possível É o Bernante Se consagra Campeão Do quem quer ser o endividado 2022 Com só um jogo Um programa Chegou de gaiato no navio Pelo amor do santo Cristo Me derrubaram Me derrubaram Quero recontagem Stop the count Stop the count É isso aí Meu amigo Eu tava crente Que ele ia errar essa Eu também Eu chutei pro James Webb Eu mirei Marte Pra acertar Plutão Foi um chute a gol O Tite deveria ter te chamado No lugar do Daniel Alves Com certeza Ah Isso com certeza Eita Elbernantes Não é possível Vê se consagra Eu ganhei Sim Ganhou 30 reais E o título de campeão Da temporada Do quem quer ser o endividado Vem cá Marcelo Vem cá 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 Alegria 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 Elbernantes É o campeão Do quem quer ser o endividado Marcelo Você perdeu Meu amigo Três vitórias seguidas E uma derrota Eu tô inconformado com isso Uma derrota nos acréscimos O que é que você tem a dizer? Muito Me entristece Nota de repúdio Essa tá sendo criada Aí A pior A 25 Você fez ela Errar A pergunta De matemática Os advogados Entrarão em contato Então é isso Quem quiser Seguir na Twitch Twitch Tv Barra Litoral Underline Tv Muito obrigado Muito obrigado Elber Tamo junto Obrigado mesmo A gente teve alguns probleminhas aqui Durante a gravação Alô Equatorial Energia Um sonoro vai tomar no olho do rabo Sinceramente Parou 4 vezes aqui a gravação Mas deu tudo certo Estamos aqui O importante é isso Obrigado Marcelo Pela disponibilidade Tá bom É o Bernantes Você ganhou 30 reais Meus parabéns O que é que você vai fazer com esse dinheiro Ah Eu vou Eu vou Eu vou fazer alguma coisa Eu Que eu vou fazer Eu vou fazer alguma coisa Eu vou Eu vou comprar Eu vou comprar alguma coisa Muito bem Olha aí Planejamentos Vou comprar pão Vou comprar pão É Vai comprar na mesma padaria Que o Ronald de Luiz compra também Mas foi o José mesmo O José De José Não é o José do Agito É o outro Isso De José Olha 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 Tem uma coisa A José viu Ele é muito filho da p*** Rapaz Acabou o respeito Acabou o respeito Mas Renantes Antes da gente ir embora Você quer deixar as suas redes sociais Você tá na equipe do Perrengue na Band Né cara Você é editor lá É verdade É verdade Eu faço parte aqui Da equipe do Perrengue na Band Todo domingo na Band Ao vivo A partir das 20 horas Horário de Brasília E também Tô brincando Lá na Twitch Também Na Pode me achar como Enantes Lá na Twitch E também tô no Instagram Arroba Enantes Também podem me seguir lá Que eu vou ficar muito feliz Show de bola Depois eu vou lhe mandar Uma demonstrativa Aqui da minha locução Pra você mandar pro Tatola Tá bom Pode deixar Que é lá na 89 Mas enfim Obrigado Enantes A Rádio Rock Obrigado Enantes Obrigado mais uma vez Marcelo Obrigado também a você Que nos acompanhou Nestes nove programas Do Quem Quer Ser Um Endividado Durante o ano de 2022 Eu sei que você tava querendo Ouvir música neste horário Porque você não tá muito acostumado A ouvir falação 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 Mas a gente tentou trazer Um diferencial aqui No rádio brasileiro Que não tem muito assim Game show no rádio E a gente trouxe aqui Que seja um formato Inspirado em outro Que a gente não pode nem falar Mas espero que você tenha gostado Rido-se divertido E nos vemos em 2023 Quando Quem Quer Ser Um Endividado Estará de volta Com novos competidores Novos desafios E muito mais burrice Aqui no seu rádio Continue com a Bodega do Maguila Viu? Porque tem muito mais coisa Até o fim do programa Tá aí Você ouviu Quem Quer Ser Um Endividado O jogo de perguntas Que premia a burrice Se você ainda não participou Do nosso programa Tá valendo um Pix premiado Pix de 20 reais Pra lhe ajudar No caso de emergência Talvez uma recarga de celular Alguma coisinha Inclusive esse valor É o que a gente ia sortear Semana passada Na palavra-chave premiada Se ninguém tivesse participado Tinha saído Mas também porque Algumas rádios saíram do ar Teve alguns problemas A bruxa tava solta Mas hoje vai dar certo Valendo um Pix de 20 reais Participe pelo nosso WhatsApp De novo, Abraão Que eu tô com preguiça de falar Vai DDD 89 9 999 92 70 22 Aí é uma voz, menino Eu queria ter uma voz Que nem desse cabra aí Mas enfim, meus amigos Vamos de música A bodega é aquela salada musical Que você já conhece Nem preciso ficar falando Nós vamos tocar agora Vanderlea Um quilo de doce E depois eu trago Pablo Pablo da Rocha O único Pablo Que a gente toca aqui Inclusive Além do meu amigo Pablo César É claro Mas nós vamos tocar Pablo Você vai ficar em mim Duas carimbadas Aqui na minha nação Da nossa Bodega do Maguila Vai participando Viu Não esquece Tá valendo um Pix de 20 reais 899-99992-7022 Vamos lá Tão grande acontecimento Eu quis comemorar Resolvi dar uma festa E a todos convidar E a todos convidar Então Comprei um quilo de doce Pensando que você fosse Me dizer com emoção Que é meu ser coração Não tenho nada com isso Mas nosso amor não sai disso Comprei um quilo de doce Pensando que você fosse Me dizer com emoção Que é meu ser coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Comprei um quilo de doce Pensando que você fosse Me dizer com emoção Que é meu no seu coração Não tenho nada com isso Mas nosso amor não sai de ruim Comprei um quilo de doce Pensando que você fosse Me dizer com emoção Que é meu no seu coração Bodega do Maguila Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando E dando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Eu só sei fazer amor Te chamando Você quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Tá aí você ouviu Diferentes Eu quero dar chance A todo mundo De participar Beleza? O sorteio vai ser agora Dia 21 Tá? A partir das 8 da noite No nosso Instagram Só procura lá Budega do Maguila Budega com U Beleza? U de uva Tudo junto Segue lá pra acompanhar O sorteio deste belíssimo Pix De 20 reais Cortesia da Budega do Maguila E de 07 exclusividades Ó Se você procura uma camisa da seleção Camisa de time Tudo envolvendo moda masculina A 07 tem Beleza? É só procurar no Instagram 07 Underline Exclusividade 0 É o nome 0 Número 7 Underline Que é o tracinho embaixo Né? E exclusividades E eles entregam pra todo o Brasil Beleza? Então Não tem grilo Não tem problema Pode confiar Porque sou eu que estou garantindo Eu sei que minha palavra Não vale muita coisa Mas eu só anuncio Aquilo que eu acredito Que eu vejo que é bom Beleza? Nossas Arrobas do Twitter E Anjos da Silva No Twitter E Anjos da Silva FNT No Instagram Tem também Arroba da Bodega do Maguila Que eu já falei Bodega do Maguila No Instagram E é isso Vamos fechar nosso programa pra cima A gente quer ver a seleção ganhando mais uma Então escolhemos aqui A dedo Esta música Pra fechar com chave de ouro A nossa Bodega do Maguila de hoje Na voz de Adelino Nascimento A taça é nossa Ela é muito nossa Até a próxima semana Pessoal Brincadeira A você eu deixo meu forte abraço E até o programa que vem Porque eu vou me embora Valeu galera Espera aí ó Vai Brasilian Brasil Boa Canarinho Boa Canarinho Vai buscar a esperança do Brasil Boa Canarinho Boa Canarinho Eu acredito na nova seleção Eu quero a taça de volta no Brasil A seleção brasileira é campeão Gigante pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde e amarelo faz parte da seleção Meu irmão Boa Canarinho Boa Canarinho Vai buscar a esperança do Brasil Boa Canarinho Boa Canarinho Boa Canarinho Mostra que teu peito é varonil Boa Canarinho Boa Canarinho Vai buscar a esperança do Brasil Boa Canarinho Boa Canarinho Boa Cano Mostra que teu peito é varonil A esperança é a última que morre Eu acredito na nova seleção Eu quero a taça de volta no Brasil A seleção brasileira é campeão Gigante pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde e amarelo faz parte da seleção Boa, canarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canarinho, boa Mostra que teu peito é barranil Boa, canarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canarinho, boa O pior programa do rádio brasileiro Boa, canarinho, boa Boa, canarinho, boa Boa, canarinho, boa Boa, canarinho, boa